Eu sei que você não entende o que eu quero dizer Quando eu digo que eu não fui feita pra você E nem acredito no lance de destino que você gosta de falar Com palavras alemãs que exemplificam perfeitamente o sentimento Eu acredito que isso tudo é só alimento pra sofrimento Eu tenho sede de viver e tenho que ser honesta com você Eu não te vejo do meu lado Eu não consigo enxergar alguém no mundo pra ser companhia a longo prazo É claro que eu um dia espero que alguém me faça reverter essa sentença e ter essa sensação Mas até agora não